Oi, gente! Bom, vou começar a gravar aqui pra atualizar vocês sobre o meu cabelo, porque eu fiz relaxamento com o meu cabelo hoje. Sim, fiz, não gravei passo a passo, não gravei passo a passo, gente, não me matem, tá? Mas eu fiz sempre da mesma forma que eu faço sempre. Eu vou me maquiar aqui e vou conversando com vocês. Peraí. Oi, gente! Tô bem com vocês? Como vocês estão aí nessa quarentena? Como vocês estão passando? Eu estou aqui sobrevivendo, tá? Bom, resolvi gravar esse vídeo agora, não vou nem ficar falando muito, porque eu falei algumas coisas no último vídeo que eu postei aqui no canal, sobre a ansiedade e tudo mais, que eu estou num momento de crise bem complicadinho. Mas, como hoje eu toquei meu cabelo, fiz relaxamento, sim, amiga, eu fiz relaxamento. Não gravei passo a passo, gente. Não gravei passo a passo, por quê? Porque eu estou trabalhando de home office. E eu fiz isso na hora do meu almoço, tá? Na hora do meu almoço, bem rapidinho. E é isso. Mas eu fiz sempre como eu sempre tô fazendo, fiz nos últimos meses, tá? Cabelo com óleo, misturar a química com creme e aplicar no cabelo. O que eu decidi fazer hoje? Eu fiz uma equitação no meu cabelo de ontem pra hoje. Vou maquiando, tá, gente? Aqui pra gente não ficar muito excessual. Olha, minha cara, peraí. Gente, não tem muito cenário, não. Mas tá tudo bagunçado aqui. A gente ainda tá no processo de arrumar, saber onde vai ficar cada coisa. Porque eu coloco no lugar e aí já quero descolocar, colocar um lugar diferente. Tem cenário, não, tá? Mas reparem a bagunça aqui, porque tem madeira, tem um monte de coisa. Então, é... Inclusive o produto, ó, pra você que não sabe, que produto que é esse aqui. Esse é o produtinho que eu uso pra fazer relaxamento no meu cabelo. No meu Instagram tem foto certinho, gente, de várias coisas. E aqui embaixo eu vou deixar linkado pra vocês os principais vídeos, tá? Sobre o relaxamento. Foca, meu querido! Os principais vídeos sobre relaxamento eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo pra vocês. Focou, meninas! Aqui, ó. Onde tem muita dúvida e tudo mais. É esse produto que eu tô usando. Então, assim, fiz igual como... O espelho tá aqui, tá, gente? Vou colocar um pouquinho mais pro lado pra não ficar tão vesgo olhando tanto pro lado. Vocês poderiam ver. Fiz, é... Como sempre faço. Então, eu fiz uma editação de ontem pra hoje. Trancei meu cabelo. Olha como minha pele do rosto tá cagada. Meu Deus! Queria muito cuidar da pele e fazer uma série de vídeos aqui com vocês sobre essa recuperação também. Gente, tô com muita mancha no rosto. Muita, muita, muita. Olha. Muita mancha no rosto, gente. Tá, tipo, horrível mesmo meu rosto. Mas, enfim. Vou me maquiar. Passei água micelar aqui. Tô usando, gente, um sabonetinho pra tentar diminuir um pouco as espinhas. Porque tá demais. Desde que eu parei de tomar anticoncepcional e passei tomando frio, minha pele ficou bem horrível. Eu vou passar aqui hoje. Gente, tô tomando um pouco sol. Então, eu tô me sentindo um pouco pálida, assim, da pele. Então, vou fazer uma mistura de bases aqui pra que fique bom, tá? Eu vou usar hoje com vocês aqui essa base da Boca Rosa. Tá, beleza. Essa aqui, ó. Foca aqui, ó. Tô usando essa... Vou usar essa base da Boca Rosa que eu comprei tem um tempão. Já acho que faz uns dois meses, três meses. Quando tudo estava normal ainda. Essa cor aqui é a Aline, tá? Essa aqui eu achei que ficou mais escura que a minha pele. Então, como eu tô achando que ficou um pouco estranho, vou misturar com essa Super Matte da By Ruby Kiss. Eu acho que é assim que chama. Ó, eu vou mesclar com ela. Essa aqui minha é a cor chocolate, tá? Então, eu vou dar uma mesclada. Passar um pouco dela. Aí não vai ser, tipo, uma resenha da base da Boca Rosa, não, tá? É porque, realmente... Como eu não vou passar só ela? A gente tem que deixar ela virada assim, tá? De ponta cabeça. Porque vem ar. E aí ela fica, assim, com dificuldade. Mas eu gostei bastante, tá? Da base dela. Eu achei que o efeito na pele fica super bom. Fiz teste da água. Realmente ela não sai. Gostei. Então, continuando o assunto do cabelo. Fiz o retoque hoje, assim, no impulso mesmo. Real. Tava pensando de ontem pra hoje. Se eu faria ou se eu não faria. Aí, como eu tava fazendo a mectação, eu falei... Bom, meu cabelo tem que estar cheio de óleo pra fazer o relaxamento. Como eu estou com poucos recursos... Gente, vocês estão tudo tortas, né? Meu Deus. Deixa eu arrumar aqui a câmera, meu pai. Como eu estou com poucos recursos e tá tudo fechado, por conta da quarentena, eu tô usando o que eu tenho em casa. Então, eu fiz uma mectação com óleo de azeite ontem no meu cabelo. Aí, falei... Bom, já vou aproveitar, porque eu estou com óleo de azeite no cabelo e vou... Por que não relaxar o meu cabelo agora, né? Aí, gente, bem rapidinho no osso, cabelo inteiro. Vou deixar o link aqui do último vídeo que eu fiz pra vocês... Que eu postei aqui no canal, que eu fiz o cabelo inteiro. E relaxei, gente. O que é que eu achei? Ficou mais soltinho, porque eu tava embaraçando pra caramba o meu cabelo. Porque a última vez que eu apliquei foi em dezembro. A gente tá em abril, né? Então, quase quatro meses. Quatro? Janeiro, fevereiro, março e abril. Quatro meses. E tava embaraçando bastante. Então, ficou mais soltinho pra poder desembarassar. E eu estou tentando, ao mesmo tempo, recuperar o ressecamento do meu cabelo. Então, a mectação dessa vez eu achei que ficou bem boa. Porque faz tempo que eu não passava óleo de azeite no meu cabelo. E eu estou sem nenhum outro tipo de óleo. Na semana passada, eu fiz uma hidratação no meu cabelo. Onde eu misturei gema de ovo. Tem muita gente que fala que põe o ovo inteiro. Você pode pôr o ovo inteiro, tá gente? Mas eu acho que fica muito moleno. Então, eu prefiro pôr a gema de ovo pra ficar mais concentradinho, assim, a hidratação no cabelo. Vou aplicar... O que que eu vou aplicar? Vou aplicar esse corretivo aqui da Louis Anse, meninas. Ó. Aqui, corretivo da Louis Anse. Bem bom. Gosto bastante da cor e da cobertura também. A minha cor é a D. É assim que eu me defini. Acordei. E... Aí eu falei, gente, meu cabelo eu tô gostando do jeito que ele tá hoje. Foca, foca, foca. Tô gostando do jeito que ele tá hoje. Eu falei, vou aproveitar que meu cabelo tá limpo, tá soltinho. Vou gravar um vídeo pra elas. Deixa eu ver. Pode ser água, tá, gente? Mas como eu quero fazer mais rápido. Vou dar uma umedecida. Vou gravar um vídeo pra elas. Aproveitar que eu já tô aqui, ó. Pra mostrar o meu cabelo como tá no dia também. E eu vou fazer uma aqui, fala aqui. Pra gente ir papeando. Gente, eu tô muito... Sem sair de casa. Então, eu não tô passando maquiagem. Então, não repare se ficar meio cagada hoje, tá? É que parece que maquiagem é treino, gente. Eu falo por mim. Se eu fico muito tempo sem passar, vou fazer, tipo assim, olho de gatinho. Colocar os cílios postiços. Parece que eu desaprendo. Não, isso que eu que desaprenda, né? Porque maquiagem você nunca desaprende. Mas parece que eu fico, tipo, meio estranha pra fazer isso. Perco a prática. Acho que é isso. Perco a prática. Aí, resolvi, então, dar o retoque no meu cabelo. Depois de quatro meses. Eu queria segurar até as minhas férias. Que é o mês de agosto. Mas, quando a gente tá em casa, gente... A gente quer ficar criando coisa. Eu sou desse tipo. Eu quero ficar criando coisas. Tanto que, recentemente, eu aprendi a fazer macramê. Então, se você não sabe o que é macramê, eu vou deixar aqui no meu Instagram do apartamento. Que eu fiz um macramezinho. Tô tentando aprender. É uma arte, né? É um artesanato de você fazer. Você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer hanger, porta... Hanger é o quê? É porta... Porta... Basinho de planta. Gente, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer tapete. Dá pra fazer aqueles trabalhos artesanais. Eu vou deixar algumas imagens aqui pra vocês terem uma ideia do que é macramê. E aí... Eu tô querendo entrar nessa aí de aprender. Porque, gente, é um passatempo muito gostoso. Você tem que passar que você nem percebe. Você faz uma coisa pra decorar a sua casa. Que fica maravilhoso. E é isso. E desestressa, gente. Que é uma coisa que eu tô precisando muito ultimamente é desestressar. É a minha ansiedade que tá lá em cima. Tá difícil controlar ultimamente. Eu vou colocar uma coisa pra vocês. Tá bem complicado. Eu estou comprando uma sombinha. Eu comprei uma... A gente comprou uma... Gente, a minha parada é a outra. Ah, é que a gente sempre não se acha muito bem nessa coisa. A gente comprou uma mesinha pra fazer maquiagem aqui. Que é essa que eu estou aqui agora. Estou procurando as coisas. Ela é uma mesinha pequenininha. A gente tem duas gavetas. E eu ainda assim não consigo me achar com as minhas maquiagens. Quero também contar uma novidade pra vocês, gente. Possivelmente, brevemente, nós teremos aqui conteúdos exclusivos aqui do canal. Patrícia, o que é conteúdo exclusivo? É você assinar o meu canal. Assinar o nosso canal. Pra poder ver conteúdo que eu não posto aqui pra ninguém. Que eu não mostro pra ninguém. Os bastidores das coisas. A Chica tava procurando. Os bastidores das coisas. Vídeos exclusivos mesmo. Que eu não posto aqui no canal. Que eu não quero, tipo, postar pra todo mundo. Então, assim. É pra você assinar. E você ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Tá? Não sei quando vai estar no ar ainda. Mas estamos trabalhando para isso. Vai ser um conteúdo mega exclusivo. E vai ser muito legal, gente. Pra vocês ficarem mais próximos de mim também. Pra gente ter um contato aqui mais íntimo. E pra gente poder manter o canal, né, gente? Porque, querendo ou não, pra estar aqui, eu preciso manter esse canal. Preciso ter conteúdo. Pra ter conteúdo... Gente, vocês tão baixas, né? Meu Deus. Quase cai quebra no chão. Então, assim, pra ter conteúdo, eu preciso ter tempo, né? Eu queria muito que o canal fosse a minha fonte de renda e tudo mais. Que eu pudesse viver só disso. Gente, vocês tão ouvindo os gritos? Meu marido na sala jogando, tá? Videogame. E aí ele fica gritando. Eu falei pra ele falar baixo porque eu ia gravar e falar com vocês. Mas ele tá falando alto. E essa parte aqui do vídeo eu não vou editar. Ele vai ver que eu falei isso, que ele tá gritando. Então, prosseguindo. Então, assim, eu queria muito viver do canal e tudo mais. Mas, gente, as contas vêm. Então, não dá pra eu ficar aqui esperando isso acontecer. Então, enquanto não acontece, eu preciso, né? Dar conta de outras coisas. E aí, ó. Esse é um método pra que vocês possam me ajudar também a permanecer aqui, né? Você que gosta de curtir o conteúdo do canal. Gente, sério. Parece que eu não tô sabendo fazer maquiagem mais. Tô muito sem a prática mesmo. Bom, vou corrigir minha sobrancinha. Aqui. Ah, gente. Queria falar uma coisa pra vocês. Eu agradeço muito, muito, muito você que no último vídeo comentou pra mim ter força, pra me pegar a Deus, pra ter calma, pra cuidar mesmo da minha saúde. Saúde eu falo mais mental do que física, né? Porque muitas de vocês, pelo vídeo que eu postei, muitas de vocês perceberam realmente como eu estava. E isso me deixou muito feliz porque... Realmente, eu percebi que vocês se importam comigo, gente. Fiquei muito feliz. Muito mesmo. Não é um vídeo que teve muita visualização, porque eu entendo, né? Que vocês querem perguntar sobre cabelo, sobre beleza e tudo mais. Mas eu fiquei muito feliz que muitas de vocês se preocuparam, de fato, porque eu estava sumida. Até coisas que eu acho que eu nem falei no vídeo. Algumas de vocês notaram, assim, comentaram. E eu fiquei muito feliz que vocês se importam comigo e sentem minha falta aqui no YouTube. De verdade. Ó, eu estou usando esse trio de sombra da Ruby Rose. Quarteto, né? De sombra, sei lá. Que está bem velhinho. E, gente, eu queria falar uma coisa também. Uma coisa que não é que me impeça, tá? Porque eu acho que a gente tem que investir em determinadas coisas e coisas pra ter um retorno. Tipo o canal, né? Eu tenho que investir, eu tenho que trazer produto novo, conteúdo novo, pra ter um retorno legal aqui, pra que vocês também se interessem em ficar aqui no canal, né, gente? Então, eu até citei isso um pouquinho no último vídeo. Gente, meus telefones estão tocando. Eu até citei isso no último vídeo, que eu falei que as prioridades da gente que é real, que está aqui na internet, que trabalha e vem aqui postar vídeo, às vezes as prioridades são diversas, né? Então, eu não consigo necessariamente tirar o valor da minha renda pra comprar as coisas aqui pra vir postar o canal, gente. Porque, como eu falei pra vocês, eu tenho conta pra pagar. Mas, o que eu quero puxar pra dizer pra vocês é que assim, esses conteúdos exclusivos que eu quero postar futuramente aqui no canal vai ser justamente pra isso, né? pra que, com essa ajuda de vocês, eu também consiga trazer produtos novos aqui, falar de coisas novas aqui, de cabelo e tudo mais. Bom, gente, não vou nem passar cílios postiço hoje, vou fazer uma maquiaginha bem basiquinha mesmo. É mais pra mostrar pra vocês o meu cabelo, como ele está. Vocês estão tortas, gente? Tô achando que vocês estão tortas. A câmera tá caída. Vai tá caída aí pra vocês. Mas eu vou acertar no próximo vídeo, tá? É mais pra mostrar pra vocês mesmo o meu cabelo, como ele está. Vou fazer um truquezinho aqui, que a própria senhorita Boca Rosa ensinou. Quem conhece ela de muito tempo do canal dela, sabe que ela ensinou esse truquezinho de deixar os cílios maiores. Que é passar pó nos fiozinhos dos cílios, e passar no máscara, passar pó, passar máscara, porque ele fica mais pesado, né? O fio fica mais pesado. e dá uma impressão de maior volume. Vou fazer esse truque aqui hoje, porque realmente a gente tá aqui de uma coisa mais leve, só pra gente conversar aqui, só pra conversar com vocês, mostrar no cabelo pra vocês. Vou passar aqui o máscara de fiozinhos. Bom, gente, voltei. Ai, gente, por aí não tem, né? Só brincar com o meu carinho, Deus do meu Deus. Fala baixo! Bom, voltamos aqui. Soltei meu cabelo, gente. Ó, pra vocês verem um pouquinho como está. Focou. Dá pra vocês verem um pouquinho como que tá, gente? O que que tá acontecendo com o meu cabelo? Tô achando que ele tá crescendo um pouquinho. Com a mectação que eu fiz, eu achei que tá melhorando. Só que, gente, eu vou falar bem esse real pra vocês. Era pro meu cabelo estar melhorando mais, mas eu não estou cuidando como eu devia estar cuidando, tá? Faça algumas hidratações igual semana passada. Eu fiz uma nutrição. Coloquei óleo, coloquei ovo. Fiz uma equitação. Aí lavo o cabelo mais vezes por semana. Isso eu tenho feito, tá? Lavando o cabelo mais vezes por semana. Mais do que eu tinha acostumado antes. Tinha muita preguiça de lavar o cabelo mais vezes. Ou por falta de tempo. E aí tem que secar e demanda tempo. Eu não tinha o que fazer isso. Mas tô lavando mais vezes por semana agora. Só que a hidratação precisa melhorar, né? Porque eu sinto que o meu cabelo começa a responder quando eu faço isso com mais frequência. Mas eu tô achando o quê? Que o volume, ele tem melhorado o volume. Eu não sei você aí que acompanha o canal fielmente. Se você realmente acompanha, você vai notar que o meu cabelo tem dado uma... Tem ficado com cara de mais frágil. De alguns vídeos atrás, assim. E mais ralo. Ó, eu tô achando que tá melhor. Repara aí, gente. Compara aí. Me fala aí. O que vocês estão achando. Eu tô achando que tá melhor. Vou tentar me policiar pra fazer mais umectações. Não vou me estender mais nesse vídeo. Eu queria gravar outro vídeo pra vocês. E uma promessa de fazer vídeos mais curtos. Fazer vídeos mais curtinhos. E ter mais vídeos pra postar. Porque vídeo longo, às vezes, fica cansativo. Não é todo mundo que gosta de assistir. Eu mesma. Eu só fico no conteúdo. Fico num vídeo pra assistir até o final. Se eu gosto muito da pessoa. De todo tipo de conteúdo que ela posta. Aí eu fico, tipo, lá. 20 minutos, 30 minutos de vídeo. Mas é todo mundo que gosta. Gente, eu agradeço por você que tenha que me assistir aqui até agora. Ficou um vídeo meio bagunçado, meio improvisado. Porque eu não me programei. E eu, geralmente, não faço roteiros de vídeo. Eu acho que fica muito mecânico quando você faz roteiro de vídeo. Dependendo do tema que você for abordar. Mas é legal fazer roteiro porque fica mais organizado. Não perde o frio da meada. Como eu começo a falar um assunto aqui. E já paro e falo outro, tá? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô tentando voltar aqui pro YouTube. Tá bom? Porque é uma coisa que me faz muito bem. Eu gosto de estar aqui. Acho que a minha autoestima melhora. Eu sinto que eu consigo proporcionar também um momento pra você se cuidar e refletir mais sobre você aí. Seu cabelo. Sua pele. Tá bom? E só mais uma coisa. Hoje é uma quarta-feira. Acho que foi no domingo. Se eu não me engano, foi no domingo ou foi no feriado. Agora é de abril, dia 21. Ou foi ontem ou foi domingo. Não lembro. Mas uma seguidora me mandou pra mim um direct e falou Olha, Paty, você tá fazendo um sucesso lá no canal da Angola. Gente, um canal que eu vou deixar aqui pra vocês que eu não lembro aqui agora. Tá difícil. Ela postou, gente, um vídeo meu lá. É um canal que ela tem. É um canal de televisão mesmo que ela tem. E é onde ela mostra algumas pessoas que fazem sucesso. Alguns ícones, né? Que fazem sucesso e tudo mais. Onde fala sobre várias coisas. E meu canal tava entre eles, gente. Fiquei muito feliz. Porque atinge um público que eu não imaginava atingir. E é isso. Meu carinho por vocês. Eu agradeço muito, né? Porque se chega a vários lugares é porque você que tá aí me assiste. E curte, compartilha esse vídeo. Faz com que chegue a mais pessoas, tá bom? Então é isso. Não vou me estender muito mais. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.